Agro é pop, agro é tech, agro é cash? Fique ligado no vídeo que a gente vai contar tudo pra vocês sobre essa criptomoeda que tá a cripto do momento. Oi, eu sou a Naira. Eu sou o Alex, nós somos o Casal da Bolsa. Este canal é pra você que quer investir, economizar e não sabe nem por onde começar. Vamos usar dicas de como buscar os maiores investimentos, tanto no mundo de cripto como no mercado tradicional. E agora eu comecei o vídeo falando que agro é cash. Você já deve ter ouvido falar dessa criptomoeda lançada há pouquíssimos dias. Será mesmo que ela vai ser uma agro cash? Será que realmente ela vai fazer muita gente ganhar dinheiro? Hoje ela está fazendo muita gente ganhar dinheiro. Quem confiou no projeto desde filhotinho, que tem pouquíssimos dias, já está ganhando muito dinheiro. E se você viu o projeto, achou interessante e quer entrar agora, antes de entrar, veja o nosso vídeo, saiba o que a gente acha, pra depois você meter a cara. O que a pessoa tem que fazer primeiro, Alex? Acorda, Alex. Acorda, Alex. Primeiro você tem que curtir esse vídeo, se inscrever no canal e diga aí se você tem agro cash aí na sua carteira e se acha que é um bom negócio. O que é agro cash? É um projeto de criptomoedas voltado para o mercado de agronegócio. E o que ela tem o intuito de fazer, Alex? Não é um projeto solto, a Deus dará. Igual a gente vê aí que quase todo dia sai um projeto, uma cripto nova, só que sem ter um destino final. Um fundamento. Um fundamento. E essa agro cash, pelo menos no papel lá dela, ela tem um propósito muito interessante, né? Todo mundo sabe que o Brasil é uma potência no agronegócio. É plantação de cana, soja, milho, é um grande exportador. Então a agro cash, ela veio com o intuito, por exemplo, se eu quero exportar uma soja, por exemplo, há um câmbio entre os países. Por exemplo, se eu vou vender para os Estados Unidos, existe aquele câmbio para dólar. Então ela veio com o intuito de estabilizar esse câmbio. Ou seja, para não haver essa despesa tão grande, que é a compra ou venda de commodities. É, eles pensam em fazer uma unificação monetária, utilizando essa criptomoeda. É um projeto interessante. Ele é novo, bem novo, criado recentemente aqui no Brasil, né Alex? Que é interessante. Por que é mais legal que eles foram criados aqui no Brasil, num país que realmente é um país agro, né? O Brasil não tem como, porque a gente tem muito verde realmente, né? Então é muito forte o agronegócio e nada mais justo que criar um token, criar uma criptomoeda voltada para o agronegócio. E o intuito deles é muito válido. Só que a gente tem que ver se realmente vai expandir fora do Brasil. O que o Alex tem medo dessa parte, né Alex? É, porque como é um projeto novo, até está em uma enorme alta e expressiva, né? Vamos dizer assim. Então você tem que ficar esperto até para você, se quiser, investir agora. Porque entrar agora, talvez você corre o risco de entrar, seu dinheiro ficar preso. Por quê? Porque pode haver uma correção das pessoas que entraram lá no começo do projeto. E o medo que eu tenho, às vezes, assim, não estou falando mal da moeda, porque eu acho um excelente projeto. Mas a gente precisa ter, já que a gente vai usar aqui no Brasil, a gente precisa também ter pessoas usando fora. Até essa explosão foi por causa que ela entrou numa corretora internacional. Então é onde dá maior visibilidade. Já é um começo para ser um bom projeto. Porque pessoas foram vendo, investindo, então pode haver esse intercâmbio entre os países. Gente, foi isso. A criptomoeda foi criada, tinha um projeto interessante, mas estava só aqui no Brasil. E muita gente, a comunidade da AgroCash é muito grande já. Eles já estão trabalhando, fazendo barulho, chamando mais gente para a comunidade. E tem grande número de holders. O que é holders? Pessoa que está segurando a moeda. Nem porque ela chegou a esse patamar hoje, que foi muito forte a alta. Nem por isso tem gente vendendo ainda. Porque eles acreditam realmente no projeto. E ela teve esse aumento porque ela foi listada numa corretora que é muito... Coingueco. 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 Foi listada nessa corretora que é conhecida mundialmente. Eles esperam que não demore muito ela seja listada em outra. E assim que ela foi listada, o aumento veio e ela já vai ficar reconhecida em outros países, podendo fazer essa transação. Então, primeiro passo, ela foi listada numa corretora mundialmente conhecida. Segundo passo, ela ser difundida fora do Brasil. Porque aí ela vai continuar essas transações entre os países. Aí não tem jeito de segurar mais, né? O que a gente fala para vocês? Tenham calma. Porque tem muita gente aí que tem a AgroCash e está falando... Por que está falando ter calma? É um projeto muito bom. Mas tem gente que está vendo o vídeo hoje, está escutando sobre a AgroCash hoje. Então, pessoal, quem está escutando hoje, achou o projeto interessante, talvez tenha que analisar melhor, ler mais e esperar um momento para entrar. Por quê? Ela teve essa listagem. Sempre que uma criptomoeda é listada, ela tem esse aumento. Aí no outro dia começam as correções. Algumas pessoas querem realizar o lucro. Comprou ali, gente, comprou por centavos. Ela valorizou mil e quantos por cento? 38 mil por cento. A pessoa vende na hora. Quer realizar o lucro. E sabe que tem a correção do mercado? Quem mexe com criptomoedas sabe que tem a correção. Em algum momento ela vai cair de novo. Aí a pessoa vai e compra mais. Então, você que tem interesse, aguarde um minutinho que o mercado está muito volátil. E o pessoal vai começar a realizar os lucros, né? Porque tem muita. A comunidade é muito grande. Muita gente tem essa cripto. Então, o alerta do vídeo é assim. Tenha calma, tenha paciência. Vai ter muitas oportunidades na Growcast. Inclusive, você não precisa ir naquele fomo, né? Que é aquele medo de ficar de fora. Por quê? Porque, como a gente falou, o projeto é bom. O intuito dele é ótimo. Só que, assim, ainda tem mercado. Não é que ela começar a ser usada em vários países. Aí vai crescer muito mais. Então, não tenha medo. Só que se você gostou do projeto, acompanhe. Fique de olho. Igual, por exemplo, hoje ainda está um pouco complicado. Porque hoje ou você vai ter que abrir uma conta na CoinGecko para você comprar. Ou você vai ter que comprar pela Pancake. Que é a da rede BSC. Então, por exemplo, não é que ela for listada na Binance. Aí fica mais fácil das pessoas comprarem e venderem seus ativos. Então, por exemplo, você pode, nesse momento, talvez esperar ser listada na Binance. Ou comprar um pouquinho antes, né? Porque quando a conta... É listada, ela aumenta muito, né? Mas entre com calma. Até use nossa estratégia. Vou colocar a estratégia Barbel aqui. Coloca ali ativos consolidados. E você pode colocar ela na parte ali de risco. Que vai que ela der uma explosão, né? Então, veja o vídeo. Entenda o que é a estratégia Barbel. Pessoal, lembrando que não é recomendação de compra. Nem de não compre. Não é isso. Você tem que analisar. E um projeto como esse, que é muito novo, muito recente. Coloque aquele dinheiro da pinga. Não coloque o dinheiro do leite. Aquele dinheiro que você tem... Você acredita no projeto. Você acha que ele vai aumentar muito. Mas que você não precise dele rapidamente. Porque esses projetos novos, ele pode ser listado lá e ser reconhecido rapidamente. E explodir. Ou como pode ficar lá quieto até ser listado na Binance. E aí que ele vai explodir. Então, a gente não sabe o prazo para tudo isso acontecer. Então, calma. Respira. Decida com tranquilidade e sabedoria. Para não fazer coisa errada. É isso também. Então, beijos e até a próxima. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.